Olá, aqueles a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Tem gente que acha que se não te estender a mão, você não consegue sair do lugar. Tem gente que acha que se não te ajudar, você não chega lá. Mas Deus está falando para você. Sabe por que eu estou tirando esse tipo de gente da tua vida? Porque é um tipo de gente que quando você chegar onde Deus quer que você chegue, ela vai bater no peito e vai dizer assim, ó, só está lá porque eu ajudei. Só alcançou porque fui eu que fiz. Só tem porque fui eu que dei. Olha aqui, vai ter gente querendo roubar a glória de Deus e Deus está dizendo que ele não vai deixar. Por isso que ele já está fazendo a limpeza. Então não te preocupa não. Papai está fazendo limpeza e está tirando esse tipo de gente. Deus não vai deixar esse tipo de pessoa te estender a mão. Porque lá na frente vai querer os créditos, os méritos, você está entendendo? E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Deus está dizendo, eu sou o teu maior ajudador. Sou eu que faço na tua vida. E vai chegar o dia que você vai abrir a boca e vai dizer, eu contei com o Senhor. A glória vai ser de Deus. Se você crer, recebe e já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Amém.